Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, chegamos aqui para resolver mais uma prova da UERJ, agora 2017, primeiro exame de qualificação. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, beleza? Corre para cá, vem comigo, porque de biologia o Bilbil sabe. Roda a vinheta! Fala Alfredo, fala Jéssica. Galera, agora vamos responder a questão 42. Galera, essa questão fala sobre processos evolutivos em um grupo de animais que são os artrópodes. A questão fala que ele inicia o seu desenvolvimento dentro da água e sai da água, beleza? O que é que garantiria aí para um cara que era aquático viver num ambiente terrestre? Das opções aí observadas, você nota que uma das principais mudanças que ocorreram, ou que deve ter ocorrido, para que esse cara se adapte ao ambiente terrestre, é principalmente o processo de respiração. Por que, Bilbil? Para para pensar, o cara na água respira como? Por meio de brânquias. Então, fora da água, eu preciso de um outro sistema de respiração, beleza? Então, o sistema traqueal, a respiração traqueal, seria a resposta letra B, beleza? Se liga aqui, o Bilbil sabe!